Música O Furacão já está em Recife para o seu próximo compromisso. Nesta quarta, o Rubro Negro estreia na Copa do Brasil pelo confronto de ida das oitavas de final do campeonato. É verdade, mais uma compreensão para a gente, importantíssima. Estamos nas oitavas de final, é um jogo difícil contra o Santa Cruz. Sabemos da qualidade deles, da tradição. A gente vai tentar fazer um grande resultado na primeira partida para ficar mais tranquilo no jogo de volta. A Copa do Brasil é outro campeonato, o torneio à parte. A gente tem que entrar concentrado e é um torneio que não sabe quem pode chegar à final e a gente vai dar o nosso máximo porque a gente também quer fazer uma grande campanha na Copa do Brasil. Música O técnico Paulo Altoori comanda mais um trabalho hoje antes do duelo com o Santa Cruz que está marcado para amanhã às 21h45 no estádio do Arruda. Você acompanha a preparação do nosso elenco em nosso site oficial, TV Cap e também pela Rádio Cap. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri